Olá, bem-vindo ao Igreja Unasco em Destaque. Este é o momento de ficar bem informado sobre tudo o que acontece na sua igreja. Nesta sexta-feira, você acompanha mais uma mensagem da série O Reino, com o pastor Bruno Fortes, a partir das 20 horas. O tema será O Rei de Amor. Participe! Sábado pela manhã, o pastor Elias Brenha conduz a reflexão sobre a maior prova de fé e obediência vivida por Abraão. Acompanhe! A live, os 144 mil, acontece no sábado à tarde, com os pastores Vanderlei Dornelis, Reinaldo Siqueira, Elias Brenha e Hernani Júnior. Começa às 16 horas. Não perca! Os cultos de sábado acontecem em dois momentos. O primeiro começa às 8h30 da manhã para a comunidade e o segundo às 10h30 e é exclusivo para os alunos internos. Para garantir a sua presença no próximo culto de sábado, lembre de emitir o seu ingresso a partir da segunda-feira por meio do QR Code que aparece aqui na sua tela. A entrada no campus será liberada a partir das 7h30 e se encerra às 10h. A permanência no campus não é permitida após esse horário. A sua colaboração é muito importante nesse processo. Se você ainda não pode estar presencialmente nos cultos de sábado, não se preocupe. Os diáconos estarão nos condomínios das 8h às 9h da manhã do sábado para orar com sua família. Além disso, você pode doar seus dízimos e ofertas. No domingo, a série Nisto Cremos continua às 19h30 com o pastor Hernani Júnior. Acompanhe o estudo sobre o batismo no YouTube da igreja. Jesus e a tempestade é o tema desta quarta de esperança. O pastor Hernani Júnior traz a mensagem às 20h. A Igreja Unaspe prepara mensagens especiais para você. Às segundas e quartas, você acompanha os minutos de esperança com o pastor Elias Brinha. Não se esqueça de compartilhar com sua família e amigos. Para ter acesso a esse e outros conteúdos, lembre de nos acompanhar nas redes sociais. Essas foram as informações deste final de semana. Te espero no próximo Igreja Unaspe em Destaque. Legenda Adriana Zanotto